Aí que te vejo, estou aqui na Prefeitura de Mucamba. Doutor Manel Portel, tudo bem? Olá, presidente. O senhor vira aqui por causa da luz aí. Aqui, meu avô, o leitinho. Grande advogado de Mucamba. O senhor faz o que aqui, senhor? Agora? Não, aqui na Prefeitura. Ah, sou um dos procuradores do município. Procurador do município. O senhor tem quantos anos? Eu tenho uns 60 anos. O senhor é casado, tem filhos? Casado, filho, duas filhas, crio um, adoto um filho. Pois é, o senhor estudou aonde? Estudei na Universidade Federal do Ceará. Opa, federal, esse aqui é o advogado do bom, ele é federal. Pois é, parabéns aí então, doutor Manel Portel. Um abraço, um abraço, obrigado a você. A MPB é pra você, aqui com o doutor Manel Portela. Que legal. Beleza, beleza, meu amigo. É nóis, é nóis, tá junto. Um beijão, te amo, hein? Amando, você também, ó, meu amigo. Ó, segundo.